A coragem e a bravura que atravessam a Caatinga há gerações. Meus avôs, meu pai e cataravus. Todo mundo vaqueiro. Todo mundo vaqueiro. E eles estão aí agora querendo ser confirmados. Os oito irmãos, tudo vaqueiro. E seus filhos? Também, meu filho é vaqueiro também. Poliana faz questão de provar que mulher também pode ser vaqueiro. Ou melhor, vaqueira. Pode sim. A Maria é a mulher principalmente que representa o Brasil. E acho que isso ajuda a pessoa a levantar o estímulo de muitas mulheres. O orgulho e a admiração pelos heróis do sertão despertam bem cedo, na infância. Sebastião Neto, qual é o seu super-herói preferido? Ser vaqueiro. Vaqueiro é seu herói preferido? Em Serrita, essa tradição é ainda mais forte. A capital do vaqueiro, como é chamada, reúne centenas deles, sempre no mês de julho, para um momento de muita fé. A missa do vaqueiro de Serrita é realizada há 48 anos, em homenagem a Raimundo Jacó. Um vaqueiro que foi assassinado cruelmente, sem nenhuma explicação. Jacó era primo de Luiz Gonzaga, que foi o próprio rei do Baião que organizou as primeiras celebrações. O cantor recebeu a ajuda do padre João Câncio e do poeta Pedro Bandeira, o único dos três ainda vivo. Meu compromisso é com a missa do vaqueiro, com Raimundo Jacó, com o sertão pelado, seco e bonito do Pernambuco, com os vaqueiros, com a boiada. 48 anos, 48 missas, 48 Pedro Bandeira todo ano aqui. Os vaqueiros acompanham a missa montados nos cavalos. No ofertório, levam as indumentárias usadas no trabalho pesado. As músicas religiosas são cantadas pelo único coral do mundo formado por aboiadores. Uma celebração que consegue emocionar até os homens mais valentes do sertão. Eu quero João e devoção, sertão marinha e família desse meu irmão.